Ai, ai, já faz algum tempo que eu não vou na minha jornada Pokémon, né, eu tava passando alguns dias com meu pai E, ai meu, minha mãe ela não volta logo de viagem, meu Deus do céu, eu acho que eu vou voltar pra minha jornada Pokémon Pai, pai, ué, meu pai não tá em casa? Ah, será que ele saiu sem avisar de novo? Ah, ele sempre faz isso, né, agora eu tô sozinho aqui nessa casa Ah, meu Deus do céu, eu vou voltar pra minha jornada, eu não quero saber não Ah, ficar aqui sozinho? Primeiro minha mãe e depois o meu pai Ah, meu Deus do céu, eu vou voltar pra minha jornada, já tenho cinco insignia mesmo E eu tenho que cuidar desse mundo Pokémon também, né, ai meu Deus do céu Tá, por onde eu devo ir? Pra qual ginásio? Se eu não me engano, tem um ginásio de gelo, acho que meio que longe daqui Mas eu acho que eu tenho que ir lá, né, o meu pai falou que ele é o mais poderoso aqui da nossa região Mas, ah, tudo bem Filho! Mãe? Oi, filho, como é que você tá? Eu tô bravo Por quê? Porque todo mundo me deixou sozinho aqui em casa Ah, o seu pai, o seu pai foi pra casa da minha mãe cuidar do nosso filho Mas, ele não tá aqui dentro? Ah, ele nasceu, filho Ah, e eu sou o último a saber? É porque a mamãe deixou ele lá na casa da vovó e ela veio ver como você tava, porque o papai teve que voltar E por que que meu pai foi? Porque ele foi cuidar do filho, né? Não podia deixar o filho com a sua avó, né? Você sabe que sua avó não bate muito bem na cabeça E por que que ele não pode ficar aqui na sua casa? Eu quero ele aqui dentro! É porque eu tô preocupada com essa história dos lendários e eu tô com medo do seu irmão se machucar Ah, eu posso ficar aqui, né? Eu tudo bem, né? Eu posso me machucar Mas olha seu tamanho, filho! Eu posso me machucar, né? Ele não pode, não, 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 não Filho, você já é forte, o seu irmão acabou de nascer Você é mais forte que seu pai Não, não sou, eu perdi pra ele esses dias Não, mas você já deve tá ganhando já Ah, eu tô... Seu pai é fraco? Eu tô aqui sozinho sem treinar faz alguns meses, um mês já quase, mano Calma, agora a mamãe tá aqui, calma Não quero saber, tô bravo Olha o que eu tenho Ai, não! Olha! Quer? Quero Tá Eu dei todos os meus pra Bonnie, sabia, mãe? Ah, você se encontrou de novo com a Bonnie? É, eu tenho que te contar uma coisa, mãe O quê? É, eu contei pro pai já O quê? A Bonnie, ela meio que me beijou, mãe Sério? Ah, mãe, não me zoe igual meu pai Que fofinho Ah, não, mãe, não é Ai, é muito fofinho, filho Mas você não é muito mais velha que eu, mãe? Não, não é tão mais velha que você, filho Ah, mas você teve um muito novo, então, mãe Pois é É um pouquinho nova demais, mas... Ah, eu vou fazer um filho também Não! Por que não? Não! Ah, você pode... Eu disse que não, não começa, não Ah, por favor, mãe Não! Ah, eu chamo ele de X-Bacon Não! Ah, eu dei o Fox não Ele mal me odeia, mãe Eu disse que não Tá, mãe, e agora? Eu vou ficar aqui sozinho Eu não vou ver meu irmão Eu vou voltar pra minha jornada Eu não vou voltar Jornada Jornada Ah, então é assim Ah, mãe Ah, ah, ah Ah, beleza Como que é o nome dele, então? Então, a gente tem que combinar isso Se você quer dar o nome, né? A gente não colocou o nome nele O quê? X-Burger Não, filho X-Burger Não! Eu que vou dar o nome Eu que vou dar o nome X-Burger não, não, não Eu que vou dar o nome Então, eu escolho X-Burger Olha no meu olho, filho O que foi? Não X-Burger X-Burger Ah, filho Já pensou quanto que seu irmão vai sofrer com o nome X-Burger? Imagina quão da hora que vai ser Ah, qual vai ser o nome X-Burger Nervoso Não, filho Lógico que é, mãe Ah, tem que dar o nome parecido com o seu, né, filho Ah, não, não X-Burger mesmo Filho Não X-Burger é Não é estranho, filho Tá, se o papai concordar vai ser X-Burger Seu pai concordar? É Ai, meu Deus Seu pai não Ai, meu Deus Ele vai concordar, você sabe, né? Ah, não Não, 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 não Está errado, filho X-Burger Vai Seu pai é idiota, mano Ai, meu Deus X-Burger Tá, mãe? Vai, desqueci Não sei Vai, vai, desqueci Não sei Não, não me olha com essa cara Vai, desqueci Sim 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 Por que que você está chegando perto da mamãe? Porque eu quero que você se chame de X-Burger Ai, filho Vai, mãe X-Burger Ai, filho, eu não sei Vamos ver com seu pai Por que você não quer X-Burger? Porque X-Burger é estranho, filho Por quê? Porque é uma comida Então, nervoso Muito gostosa, por sinal Mas não Mãe, quem que não gosta de X-Burger? Mas tá, mãe Eu quero conhecer meu irmão Eu só posso Só ficar sozinho nessa casa Ah, eu quero conhecer ele Você quer conhecer o seu irmão? Quero Ai, eu não sei Não sei Não me parece uma boa ideia agora Eu tenho uma ideia Mãe, o que você acha De quando eu ver da primeira vez Eu jogar meu Pokémon fantasma em cima dele E ele assombrar o meu irmão? Não, filho Ah, eu vou Filho, tadinho do seu irmão Deus, Clop Você vai dar um drink Eter nele Filho, não É só um ataque Ele vai ver algumas coisas Ele vai ter só um Não, eu disse que não Ele só vai ter umas alucinações É de boa Não Ah, mãe Deixa Não Mãe, vamos fazer um combinado então O quê? Ó, a gente vai batalhar Você vai com a sua Del Fox Se eu derrotar a Del Fox Eu posso chamar ele de X-Burger Pode ser? Tá Combinado? Combinado Eu posso dar o nome que eu quiser? Pode De dedinho? De dedinho Ai, tá bom Vai, vamos lá Ai, não me bate Vamos lá então Então vai, mãe Ó, se eu ganhar Já sabe, né? Já sei, filho Vai Tá bom, vai Você só vai cair Del Fox Eu não quero saber Você já é forte, mãe Vai Ai, tá Vamos lá então, mãe Ó lá, ó lá, ó lá Vai Pikachu Vai Pikachu Paralisou Mãe, eu acho que o X-Burger está vindo Ai, tudo que eu só dei o Fox é muito forte, né mãe? Ah, filho Vai, mãe Me ataca, vai Ai, filho Vai, mãe Vai, mãe Eu tô indo Eu tô indo A mamãe não tá legal hoje Você já foi melhor, mãe Olha o X-Burger vindo Filho, eu acabei de ter um filho, né? Olha o X-Burger vindo Eu acabei de ter um filho Me respeita Olha o X-Burger vindo Olha o X-Burger vindo Olha o Só com o Pikachu, mãe? É isso mesmo? Filho, para Mamãe não tá legal É só isso mesmo, mãe? Não vou pro X-Burger, não É isso mesmo, mãe Ah, não Filho É isso mesmo, mãe Não É isso mesmo, mãe Para Não X-Burger, não Parece que temos um vencedor Parece que temos um vencedor Mãe, quem que você acha disso? Ah, filho, o X-Burger, não Você falou que eu poderia escolher o nome Ah, por quê? Agora eu tô em dúvida entre doce de leite e brigadeiro X-Burger Não Não, 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 não O que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ou um outro nome Deixa eu pensar Aí eu tô com medo, meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada E se eu chamar ele de... Pizza Meu Deus do céu Eu tô indo embora Ah, não Por quê, mãe? Você perdeu? Você quer mais uma batalha? Mas quer ouvir mais uma vez? Não Quer mais uma vez? Tá com medinho? Não Tá bom, mãe Ó, eu vou pra minha última batalha de ginásio Minha última não Minha penúltima Eu vou num ginásio de gelo Alguma coisa Meu pai falou que é bastante forte esse ginásio Então eu vou lá E quando eu ganhar essa incidência A gente vai lá E eu quero conhecer o X-Burger, tá bom? Tá, mas você quer que a mamãe vai com você na batalha? Você tá bem já? Tô um pouco... Tava doendo um pouco Mas tá... Eu... Tô bem Tá bom então, mãe Ó, ó Um negócio, ó O quê? O que você acha de chamar ele de X-Burger Do Ash Vamos logo, filho Por quê? Só vamos, filho E... Ou... Sei lá Rolinho Primavera Filho, filho, filho Vamos... A gente fala sobre isso depois, tá? Ah, mãe Mas eu que vou escolher o nome Eu ganhei batalha e não quero saber Ah, filho Você vai escolher o nome Mas depois a gente conversa sobre isso Ai, tá bom então, mãe Vamos logo então Que, meu Eu tô com bastante medo desse ginásio, mãe Mas eu tô bem ansioso Você ganhou da mamãe Ah, mas você é mó fraca, mãe Quê? Você é mó... Não, não Para, para, mãe Calma, calma, calma Calma, calma Só porque você é fraca, mãe Você não chama de fraca? Tô Tchau, mãe Tá Vamos ver a próxima batalha de ginásio Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Volta aqui